Todo de repente, todo ouvido e rejeitado na frente E muita gente, com surpresa pra partir Esse é o seu, chegando a hora que o Espéu recomeça a chamar Não se preocupa, eu te apresento, hoje é o mar O rei já te chamou, é luz, teu nome já entrou O rei faz-te abençoar, fica ele aqui, passando neste lugar Eu faço como eu quero, minha palavra eu relo Tudo o teu catebeiro, pra te abençoar Averá na tua vida, uma nova história Averá na tua casa, uma reviravolta O rei faz-te abençoar Então o rei, fez um grande convite A todos os seus filhos e os seus servos Para a praia de amistade E eu recondo todas as províncias E fez ser o único coração do rei O rei faz-te abençoar, hoje é o seu, chegando a hora que o Espéu recomeça a chamar Não se preocupa, eu te apresento, hoje é o mar O rei já te chamou, é luz, teu nome já entrou O rei faz-te abençoar, fica ele aqui, passando neste lugar Eu faço como eu quero, minha palavra eu relo O rei faz-te abençoar, hoje é o seu, chegando a hora que o Espéu recomeça a chamar O rei faz-te abençoar, hoje é o seu, chegando a hora que o Espéu recomeça a chamar Eu faço como eu quero, minha palavra eu relo O rei faz-te abençoar, hoje é o seu, chegando a hora que o Espéu recomeça a chamar O rei manda te chamar O rei manda te chamar